Cara, mas como é que chega a esse ponto, cara? Eu fico emocionado, porque eu fico vendo assim, onde é que a gente vai parar, cara, com essa loucura? E isso está indo para a religião. Outro dia eu estava na clínica, sentado aqui, esperando a minha vez desatendida, a mulher conversando com a outra, a outra disse o que, a outra pegou e disse assim para a outra, vem cá, você é evangélica? A outra disse, sou eu. Ah, mulher, por que não sei o que, não sei o que. Aí já se trozaram, mas já chegou uma outra, que você estoura do meu lado, começou a conversar e tal, que não era evangélica, pois as outras duas ficaram diferentes com a outra no mesmo assunto. Quer dizer, até nisso, sabe? Se tu é isso, tu é isso. Porque até quando vai para time de futebol, tudo bem, porque isso é um negócio do povo, mas você leva isso para a política, leva para a religião, aí você é... Por exemplo, na minha família está todo mundo misturado, né? Por exemplo, declaradamente eu sou ciro. Além de amigo pessoal, eu sou ciro porque acredito num projeto. Mas o meu irmão é Bolsonaro e o outro é Lula. Eu acho isso absolutamente genial. Entendeu? Isso é muito bacana. O respeito que cada um tem para o outro. Todo dia no grupo da família, o meu irmão posta o corpo de Bolsonaro, ela acha que o negócio está doidado. E eu respeito. E o meu outro irmão posta o negócio de Lula. E eu posto o negócio de ciro. E a mamãe fica assim, a pobrezinha fica... Para que lado eu vou? É. Mas é bonito isso. É o respeito que tem que haver cada um. Sabe? Eu acho... Por exemplo, eu discuto muito política com o Alceu. Porque o Alceu é mais para o lado de Lula, né? Porque é para o lado do Ciro. Se bem que ele votou em Ciro, gosta de Ciro, acha Ciro fantástico. Mas entre essa polarização aí, eu acho que, obviamente, ele vai prender para o Lula. A maioria dos artistas. Eu não. Ele criou ali na minha, ideologicamente, é claro. O Ciro faz o respeito para caramba. Compreendeu? Eu respeito muito. Então, eu acho isso que é bonito.